Tocar sem cifras. O que eu posso começar a falar sobre isso? Primeiro, que tocar sem cifras, as pessoas confundem em tocar algumas músicas sem cifras e tocar todas as músicas sem cifras. O tocar sem cifras tem uma ideia inicial do seguinte. Tocar quando você já está numa roda de samba e alguém te pede um tom. A pessoa fala pra você assim, me dá um dó maior, aí você não conhece a música. Aí você vai tocar o quê? Sem cifras, porque você não conhece as cifras da música. Então a ideia desse título, desse tema que as pessoas falam de tocar sem cifras é essa. Tocar sem cifras não é você tocar, você achar que vai aprender uma fórmula mágica. Preste atenção nisso. Você não vai aprender uma fórmula mágica e você vai tocar qualquer música sem cifras. Por exemplo, as pessoas estão vendendo uma ideia aí na internet de que você vai comprar um curso, vai comprar um estudo, onde você não vai precisar conhecer a cifra das músicas. Preste atenção no que eu vou falar. Não é por aí. Eles vendem uma ideia de que você vai aprender umas cadências, você vai aprender a tocar sem cifras. Você não vai precisar mais conhecer a cifra das músicas. Por exemplo, eu vou pegar as músicas do Revelação, vou tocar sem cifra. Vou pegar as músicas do Ferrugem, vou tocar sem cifras. Não é isso. Tocar sem cifras não é isso. Só que as pessoas vendem a ideia, mas elas não explicam. Elas não dão detalhe. Por quê? A ideia é chamar atenção. Pô, tocar sem cifras. Quem não quer uma fórmula mágica, né? Pô, dá a impressão de que, ah, eu vou comprar um curso de tocar sem cifras, de cadência, e nunca mais vou precisar olhar a cifra de nenhuma música. Aí lançou uma música na rádio, ah, não preciso conhecer a cifra. Eu sei tocar sem cifras. Não é isso. Não é por aí. Você não vai conseguir fazer isso. Isso é ilusão. Eu vou te explicar. Eu vou te mostrar. Não vai ficar nas minhas palavras. Eu vou te mostrar o porquê disso. Então você tem que entender inicialmente isso. Tocar sem cifras não é você abandonar a prática de pegar músicas, de aprender músicas. Não é isso. Tocar sem cifras é você, quando estiver numa roda de samba, alguém te pedir o tom, e você saber acompanhar a música pelo tom. Isso é tocar sem cifras. Então você, por exemplo, você vai ter um repertório. Você aprendeu a tocar, ou você já toca, ou você está aprendendo, ainda vai chegar nas músicas. O que você vai fazer? Você vai montar um repertório de músicas. Vamos supor que você conseguiu memorizar 100 músicas. Uma suposição, tá? Você conseguiu memorizar 100 músicas. Você tem um repertório de 100 músicas que você toca de cabeça. Ou então tem músicas que você toca olhando uma pastinha, um caderno de cifras. Beleza. Legal. É necessário que você conheça sim a cifra das músicas. Aí vamos supor que você tem esse repertório de 100 músicas que está lá na roda de samba. Aí vem alguém para cantar que não está ali ensaiado com vocês. Ou até mesmo alguém, ou você cantando, alguém pede um tom na música ali. Ah, me dá um dó maior. Aí você vai puxar um dó maior. Aí a pessoa começa a cantar. Aí você não sabe o caminho da música. Você não sabe os acordes da música. As cifras da música, né? Os acordes e cifras da música. Aí o que você vai fazer? Aí sim, você vai tocar sem cifras. Mas como que é isso? Como é que é esse mistério, né? Essa coisa que toma febre. A pessoa procura assim. Poxa, Daniel. Eu quero tocar, mas eu quero tocar sem olhar a cifra. Eu não consigo decorar a música. Olha só. Primeira coisa. Você tem sim. Preste atenção. Eu vou explicar e vou mostrar. Está tudo aqui para te mostrar. Está tudo separado para te mostrar. Você vai montar o seu repertório com algumas músicas. Isso é fato. Isso é fato. Aí depois você vai aprender a tocar quando alguém pede o tom. Então já ficou claro isso, né? Tocar sem cifras não é você tocar... Não precisar mais tirar música nenhuma. Não. Você precisa tirar música sim, ok? Tocar sem cifras quando alguém pede o tom. Mas aí você vem e a pessoa fala assim. Eu vou comprar um... Até pessoas já compraram. Fala comigo. Eu comprei um curso aí na internet. Que a pessoa falou que eu ia aprender a tocar sem cifras. Ela me mandou um monte de sequências. Eu comprei um curso com um monte de cadência. Mas eu não entendi nada. Eu fiquei perdido. Claro. É claro. As pessoas não falam o que é esse tocar sem cifras. O que é feito? Caiu essa bota de cadência. Eles mandam um monte de combinação harmônica. Combinação de acordes. Sequências de acordes. E diz que daquelas sequências ali, alguma música vai enquadrar dentro delas. Dentro daquelas sequências. Mas só que é um monte de sequências. Porque a combinação harmônica... As sequências são combinações harmônicas. Então você pode criar vários modelos de combinação harmônica. Então não é por aí. É legal estudar sequências? Legal. É legal conhecer as cadências de combinação harmônica? Legal. Mas isso não quer dizer que você vai tocar sem cifras. É isso que eu quero que você entenda. Você vai ter um monte de sequências. Mas e aí? Para aplicar aquilo. Você vai ver um monte de sequências na sua frente. De combinação. Mas na roda de samba você vai lembrar daquela sequência toda? Não. Não é por aí. Você pode sim associar. Você vai ver umas músicas que tem uma mesma levada. Tem um monte de... A combinação é perceptível. Aos seus ouvidos. Se você pegar uma cadência de sol bem básica. Por exemplo, daquela música. Deixei de lado, desci embaixo as traves. Estou tocando ela em sol. A combinação dela. Você vai entender tudo o que eu tinha mostrado ali no papel. A combinação dela. Então tem outras músicas que se encaixam aqui. Claro. Podemos sorrir. Não. Essa aqui já é outra combinação. Mas vamos ver uma outra aqui. É espina igual a lado e o late de a mão. Se eu to bem nisso que eu até posso afirmar. Ó. A mesma combinação. Essa combinação você pode levar para outros tons. Aqui, ó. Jogar em fá. Mesma combinação. Só que outro tom. Domingo. Quero te encontrar. É a mesma combinação. Ó. Outra. Outra música. Era a mesma combinação. Ó. Quando começou. Era diferente. Tinha um novo amor. Trama, uma semente. E assim vai. Mas isso aqui que eu estou fazendo. Não é a cifra original da música. A música Domingo. A música por semente. Que eu toquei aqui. Ela tem mais acordes. Mas só que se você conhecer. Essa cadência. Que é uma combinação harmônica. Eu vou te mostrar de onde ela sai. O que vai acontecer? Você com a sua percepção. Musical. Você vai conseguir. Desenrolar lá na hora da roda de samba. Entendeu? Mas só que tem uma coisa. Não é só conhecer a teoria. Eu vou te apresentar. Eu vou te apresentar. A verdadeira teoria. Que você precisa conhecer. Você vai. Você vai ver. Que eu vou te mostrar aqui. Você vai analisar. Você vai dar o seu veredito. Se você vai ver. Se eu tenho razão ou não. Você pode concordar. Ou discordar de mim. Você vai deixar no seu comentário. Deixa eu te apresentar primeiro aqui. O que é. Verdadeiramente. Que você precisa entender. E aprender. Para tocar. De ouvido na roda de samba. Quando alguém pede o tom. Eu vou te mostrar. Então tem as combinações harmônicas. As combinações harmônicas. As combinações harmônicas são sequências. O que são cadências? São sequências de acordes. Não é nada mais do que isso. Então o que seria necessário. De fato. Para alguém aprender. A tocar na roda de samba. Quando alguém pede o tom. Veja bem. Não é tocar sem cifras. Tocar sem cifras. Dá uma impressão. Que você não vai precisar de. Tirar mais nenhuma música. Ah. Lançou uma música nova do. Sei lá. Exalta Samba. Do. Do Pérex. Do Tiaguinho. Não preciso tirar a música mais não. Eu toco sem cifras. Vai se arrebentar. Não é assim. Ah. Mas você está numa roda de samba. Alguém pede o tom. E canta a música nova do Pérex. Aí sim. Você vai se virar sem cifras. Você vai tocar. De ouvido. Vai tocar quando alguém pede o tom. Você não vai tocar. A cifra original. Você não vai tocar. A harmonia exata. Mas você vai tocar. Sem desafinar a música. Está entendendo a diferença? Você vai se virar. E não vai desafinar a música. Vai ficar legal. Vai passar batido. No linguajar. Mas não é. Que você não precise tocar. Ah. Lançou uma música. Monte sempre o repertório. A melhor saída é você. Sempre conhecer várias músicas. Conheça várias músicas. E estude. Sabe o que? Que você tem que estudar. Campo. Harmônico. Ah. Daniel. Mas campo harmônico. Eu já vi. Eu conheço. Eu peguei uma tabelinha. Lá na internet. Tem os campos harmônico. Eu olho aquilo ali. E eu conheço. Campo harmônico. Amigo. Amiga. Campo harmônico. Não é só isso. Preste atenção. Aí quando você fala. Com alguém assim. Que vem de um curso. De cadência. Um curso de trocar sem cifras. Ela vai falar assim. Não. Não adianta estudar campo harmônico. Tem que estudar cadência. Tem que trocar. Estudar sem cifras. É porque tudo. Cadência. Sequência. Tudo. Sai do campo harmônico. Bota isso na sua cabeça hoje. Tudo. Que envolve harmonia. Tudo que você toca. Todas as músicas que você toca. Todas as sequências que te mostrarem. Que te apresentarem. Todas as cadências que te apresentarem. Sai do campo harmônico. Mas como assim. Mas campo harmônico é aquela tabelinha. Tem acordes que eu vejo. Na música de dó. Que não tem lá naquele campo harmônico. Acabei de te falar. Campo harmônico não é só aquela tabelinha. Eu vou te mostrar. O que é verdadeiro campo harmônico. Você vai entender agora. É uma dica de ouro. Só quem está vendo aí. Vocês que estão vendo aí. Quase 100 pessoas aí. Que estão vendo. Que estão me assistindo. Que vão ter essa dica. Tá. Olha só. Isso ninguém te explica. As pessoas que vêm de puro. Não explica né. Aqui quem conhece o meu trabalho. Sabe que é o trabalho sério. E é transparente. E é direto o assunto. Meu intuito é que você aprenda. Mas você tem a sua razão. De concordar comigo ou não. Eu quero que você deixe depois aí. O seu comentário. Fica até o final. Que eu vou te esclarecer. Tintinho por tintinho. Se é isso ou não é isso. Olha só. Campo harmônico. Campo harmônico te mostra. As combinações. Dos acordes. Aqui eu vou te mostrar. Um exemplo de um campo harmônico. Aqui que está na minha postinha. Eu mostro. Eu mostro uma fórmula de campo harmônico. É tipo a tabela que vocês acham na internet. Mas eu mostro simplificado. Eu tiro a sétima. Está bem simples. A ideia. É você entender. As pessoas às vezes passam coisas complicadas. Que você não tem. Aprende uma coisa. Aquilo que você não entender. Você não vai conseguir. Pôr em prática no seu instrumento. Não adianta. Não adianta eu falar para você em inglês. Se você não entende inglês. Está entendendo? Não adianta eu chegar aqui com uma linguagem musical eloquente. E você não entender. É perda de tempo. É mostrar conhecimento. Eu quero te mostrar conhecimento. Não quero te mostrar conhecimento. Eu quero fazer você entender e aprender. Método The Best. Quem conhece. Para começar do zero. É isso. Como todos os métodos que eu tenho. Você tem que entender. Você está vendo esse vídeo agora. Você está entendendo a minha linguagem. Você vai entender o que eu vou te explicar. É isso que você precisa. Entender. Não vai nessa de fórmula mágica. Vou comprar uma fórmula mágica. Vai gastar dinheiro. Vai jogar dinheiro fora. Vai ficar com aquela pregada de material. E não vai desenvolver. Não adianta. Ah, mas vou tomar material melhor. Beleza. Pode investir. Vai comprando. Mas só que não é a quantidade de material. Não é a quantidade de sequência. É a qualidade do ensino. Qualidade do ensino. Preste atenção. Isso aqui é as combinações de campo harmônico. Certo? É a tabelinha que você acha na internet. Olha só. Aí vamos pegar. Vou pegar um exemplo aqui para você. Ó. O campo harmônico de dó. Tá? O campo harmônico de dó. Tá aqui ó. Dó. Ré menor. Mi menor. Fá maior. Sol maior. Lá menor. Si diminuto. Beleza? Ô. Com isso o campo harmônico de dó maior. São só esses acordes. Aí que você se engana. É aí que as pessoas se atrapalham. Pô. Mas como é que daqui saem as cadências, as sequências? Com acordes que não tá aqui. É isso aí. É o grande lance. É o grande segredo. É isso aí. Tá? É que eu vou te mostrar como é que sai. Da onde são extraídos os outros acordes. É isso aí que ninguém fala. Ninguém mostra. Só aqui ó. Curso 3 em 1. Campo harmônico 2.0. Você ainda leva variação de paletragem para o recípro. Aqui eu explico no detalhe. Tá? Aqui eu não tenho como botar a legenda na tela para você ver. Aqui tem tudo explicadinho no detalhe. Mas eu vou tentar me esforçar para você ver aqui pelo menos no papel. E na minha explicação para você entender. Tá? Então o campo harmônico, base do Dó maior, é Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor. Se tem uma regrinha que é maior, menor, menor, maior, menor, menor, diminuto. Tá? É a regra do campo harmônico maior. Tá? Aí que tem os demais campos harmônicos. Mas eu vou se limitar em um para você entender. Do um que eu vou falar você vai passar para todos os outros. Então, esse aqui é o campo harmônico inicial. Agora tem uma outra regrinha. Essa aqui ninguém mostra. É exclusivo. Só na apostila D-Dash e no curso 3.1 que você acha. Vou abrir o leque aqui. Só para quem assistiu ao vivo também. Olha uma outra regrinha que eu tenho aqui. Essa aqui. Repara que tem um círculo aqui, tem um quadrado aqui, tem um triângulo aqui. Tá vendo? Aqui está o segredo. Aqui é da onde sai cadência, da onde sai sequência. Eu vou te falar o que é. Vou te mostrar o segredo. Mas entenda. Cadência, sequência, tudo combinação harmônica. Se você pegar uma cifra de uma música, da onde saiu aquela cifra? Campo harmônico. Vamos te falar que não é isso. Para poder apresentar uma fórmula mágica. Cabe você aceitar ou não. Eu vou te apresentar uma proposta. Se você acreditar que aquela pregada de sequência, sequência você acha até na internet. Se você achar que aquela pregada de combinação é o que você precisa, beleza. Vai lá. Boa sorte. Agora, se você entender isso aqui e pôr em prática, meu filho, minha filha que está assistindo, você não vai mais ter essa dúvida e ficar com esse negócio de preocupação na hora de tocar. Mas primeiro você entendeu, né? Precisa sim aprender cifras. Olha aqui. O campo harmônico, além dele ter esse campo harmônico fundamental, que é o inicial, por exemplo, de dó. É dó maior, ré menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor e si diminuto. Tem outras regrinhas que você precisa conhecer. Está tudo escrito aqui. Para você, o campo harmônico vai abrir mais dois leques. Presta atenção. Aqui está a grande sacada. Nós temos o campo harmônico de dó. Mas do dó, você vai poder pedir acordes emprestados para mais dois campos harmônicos. Vou falar de novo para você entender. Do acorde de dó maior, ou do campo harmônico de dó maior, ou de qualquer outro campo harmônico, de qualquer tonalidade, de dó a si, você vai poder pedir emprestado acordes. Cada campo harmônico tem sete acordes. Então, você vai poder pedir emprestado, mas vai poder pedir emprestado acorde de mais dois campos harmônicos. Ou seja, você vai ter os acordes, os sete acordes do campo harmônico do tom que você está estudando, por exemplo, de dó, mais sete acordes de um empréstimo, mais sete acordes de outro empréstimo. Olha aí. Olha a quantidade de acordes que tem aqui. Daí saem as sequências, as combinações todas. Mas, Daniel, agora qual é o grande segredo, então? Como é que eu descubro esses acordes? Vai ver o ouro aqui agora, hein? Só para você que está ao vivo, hein? Vamos lá. Primeira regra. Vou te ensinar as duas regras. Localizar o tom do acorde que se encontra no sexto grau do campo harmônico. O campo harmônico tem os graus, né? Está vendo? É porque aqui fica complicado. Aqui no curso 3 em 1, que tem o campo harmônico 2.0. O campo harmônico 2.0 é o curso que eu ensino tudo isso. Mas aqui tem variação de paletado também, para melhorar essa paletada e para o vídeo simples. Vai te ajudar bastante. Mas eu vou tentar te explicar aqui. O que são os graus primeiro, né? Como é que você vai entender se você não sabe o grau? Se é para explicar, eu vou explicar direito, né? Aqui não tem essa, não. Vou mostrar aqui na própria postila. Vou só beber uma aguinha aqui que eu estou ficando até rouco. Vamos lá. Olha o ouro. Olha o segredo. Eu faço essa escadinha aqui, está vendo? Para o aluno entender o campo harmônico. Não adianta, o camarada vai lá e escreve o escampo harmônico tudo aleatoriamente, mas o cara não pensa no raciocínio, não consegue entender. Tem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, oitavo grau. A gente faz uma escadinha com oito graus, que é até oitavo. Aí tem, claro, os intervalos, né? Um tom, um tom, um semitom. Tom, tom, semitom. Isso aí você vai entender também quando estuda campo harmônico a fundo, tá? Mas eu quero só que você entenda. Aí entre esses tons, a gente define os graus. Aqui, ó. Primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, oitavo grau. Ó, isso aqui ainda tem mais ouro aqui, ó. Já viu que ele é quando fala assim, o acorde com sexta, acorde com sétima? Então, ó, dó com sétima. Aqui, ó, dá onde sai, ó. Dó com sétima. Qual é o sétimo grau de dó? É se dó com sexta, sexto grau é lá, é daqui que sai. Então é até a montagem dos acordes que sai do campo harmônico, gente. É isso que vocês precisam aprender. Mas vamos lá. Eu falei na regra que, é, pra você achar o outro, o primeiro campo harmônico que você vai poder pegar acordes emprestados, você vai fazer o quê? Você vai localizar o acorde que está no sexto grau, sexto grau do campo harmônico de dó. Aqui, ó. Primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto grau, quinto grau, sexto grau. Qual é o acorde, qual é o tom que está localizado no sexto grau? Lá. Então, o campo harmônico de lá, você vai poder pegar os sete acordes emprestados do campo harmônico de lá pra utilizar no campo harmônico de dó. Já é o primeiro. Deu pra entender? No campo harmônico de dó, você vai poder utilizar os sete acordes localizados no campo harmônico de lá maior. Ó, já temos agora quatorze acordes, né? Não é isso? Sete do campo harmônico de dó, mais sete do campo harmônico de lá. Já são sete, sete, quatorze acordes. Agora aqui, ó. Qual é a outra regra? Tá escrito aqui. Tá miudinho, mas dá pra vocês lerem. Mas eu vou ler aqui pra vocês, ó. Localize onde o acorde com a tonalidade de dó se encontra no sexto grau em uma das sequências, tá? Isso tem tudo aqui no resuminho aqui, ó. Vou até ver aqui pra você tentar te mostrar. Onde que o dó está localizado no sexto grau de qualquer outro campo harmônico? Olha aqui, ó. Esses acordes que estão em vermelho aqui são os sexto grau. Eu já coloquei assim pra facilitar. Então olha onde tá o dó. Tá no campo harmônico de mi. Tá em dó, sétimo, menor. Por isso que eu falo, o campo harmônico que ele coloca sustenido, menor, bemal, bota sétima, bota outras, as tensões, né? Eu tiro pra o próprio Paulo não entender mais fácil, tá? Porque o acorde, ele pode ser dó, pode ser dó pro sétimo, não importa isso. Claro que na música, se você for estudar música a fundo, você vai entender, você vai ter que aprender dessa forma. Mas eu tô aqui pra ensinar pessoas, iniciantes, pessoas que querem tocar pra roda de samba. Não é pra se tornar um profissional. Às vezes as pessoas não entendem isso. Ah, mas pô, você ensina dessa forma facilitada, mas só que tá faltando os acordes, tá faltando as tensões. Eu tô aqui pra ensinar pessoas a tocarem, se virarem na roda de samba. E não afundo detalhadamente, porque os acordes eles vareiam. Ele pode ser um acorde com várias tensões. Como eu falei, ó, a, 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 por exemplo, uma música. Olha só, eu vou continuar aqui a sequência aqui, mas só pra você entender esse raciocínio. A música pode ter os acordes dó, lá com sétimo, ré menor e sol com sétimo. É o quadradinho de dó, né? Pode ter uma música assim, mas ela pode ser uma música com dó com sexta e nona, lá com sétimo e quarta, lá com sétimo e quarta, ré com sétimo e sol com sétimo. Pode ter as tensões, pode ser acordes dissonantes, entendeu? Então ele não precisa ser simples, ele pode ter várias combinações de tensões. Mas beleza, vamos lá, voltando ao raciocínio. Então aqui, ó, o terceiro, o segundo campo harmônico que pode alimentar o campo harmônico de dó é o mi. Segundo a regrinha, né? Então o que a gente aprende aqui? Sete, sete, quatorze, mais sete, vinte e um, não é isso? Então nós temos vinte e um acordes que podem ser utilizados no campo harmônico de dó. Vamos lá. Então no campo harmônico de dó, só no campo harmônico de dó, você vai poder usar os acordes do campo harmônico do próprio dó, do campo harmônico de lá e do campo harmônico de si. Deu para entender? Não é tão difícil. É fácil quando você tem algo que você entenda. Me diz aí se você entendeu essa explicação. Vê se ficou fácil agora para você entender, para me concluir. Coloca aí se você está entendendo. No campo harmônico de dó, você vai poder utilizar os acordes do campo harmônico. De lá maior, de lá e de mi. Olha só, vinte e um acordes. É desse, agora que está a grande sacada. É dessas combinações, é desses três, dessas partes do campo harmônico, que você vai aparecer para você as combinações, as sequências. Agora vê se você concorda comigo. Se você conhecer o campo harmônico e esses acordes do empréstimo, você tem um leque na sua frente, assim, ó. Tem um leque. Você vai entender sabe o quê? Você vai conhecer todas as possibilidades de acordes para cada tom. Você conhecendo as possibilidades de cada acorde para cada tom, o que vai acontecer? Você vai saber quais os acordes você pode utilizar quando alguém pedir o tom. Está entendendo a charada? É essa. Você não precisa decorar um monte de sequência, um monte de cadência. Você pode conhecer? Legal. Pode. Mas primeiro que você conheça o fundamento. O fundamento que te faz entender. Você pega aquela pregada de sequência, pregada de cadência, mas não entende nada. Você olha igual um cego. Você vai entender. Como eu te falei aqui, eu posso passar a cadência. Eu posso passar a cadência como exemplo no curso. A cadência como exemplo. Beleza. Mas se fugir daquela cadência, você fica perdido. Agora, pô. Você estudou o campo harmônico. Ah. Eu conheço o campo harmônico de dó e os 21 acordes que eu posso utilizar dentro desse campo harmônico. Aí você está seguro. Aí quando a pessoa pedir um tom, você já sabe. Opa. Já vai abrir um leque na sua mente automaticamente. Então dá uma olhada aí. Aí na sua mente já abre um leque. Aí a pessoa vai começar a cantar. Aí tem outro lance. Tem outro lance. Não acabou não, tá? Não é só isso não. Deixa eu só beber mais uma aguinha. Não acabou por aí. Ah, então agora... Agora eu estou craque. A voz está indo embora. Acho que é porque o ar está muito forte aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho. Aí eu aprendi os 21 acordes. Agora eu estou preparado. Preste atenção. Não é só isso não. O que acontece depois? Essa parte... Essa parte... Que eu te apresentei aqui... É a parte teórica. Teoria. Toda teoria tem o que? A sua... Prática. Daniel, como é que eu coloco o campo harmônico em prática? Primeira coisa. Primeira coisa. Pra você colocar o campo harmônico em prática? Ó, olha isso. É resultado de um estudo a longo prazo. É bom o cara que vem do alicerce. Vem alicerçado. Por isso eu gosto de ensinar do zero. Eu tenho um método pra ensinar do zero. O D-Best. Que é pra criar uma base forte pro aluno. O aluno vai aprender com qualidade. Aí o que vier depois, ele vai sustentar. Porque a base foi forte. O D-Best faz isso. Você tem que ter todo o entendimento. Quando você cria essa base forte, você entende o resto. Então... Aí o campo harmônico... Você tem toda a base do aprendizado do zero. Ah, mas eu já aprendi de um jeito. Eu quero aprender só o campo harmônico. Beleza. Aí você... A sua base é... Vai ser... Pode ser meio bamba, né? Mas você consegue aprender. Por quê? Campo harmônico é estudo a longo prazo. Imagina. São sete sequências de acorde. Eu tô falando sem o sustenido, tá? E sem o bemol. Eu tô falando só de tom. Tem os semitons também. Dá 14. Aí tem os bemols também. Mais sete. Mas são menos utilizados. Vamos ser direto o assunto. Os mais utilizados. São os maiores. E não são todos também. Os tons mais utilizados. Sol, La, Fá, Si. Né? É os que você mais vê aí. Na roda de samba. Mas claro. Você tem que aprender todos. Que tem sim. Quando eu falasse. Pô, Daniel falou que não... Usa todos. Mas tu fala os mais utilizados. Os que você vai estudar primeiro. Os mais utilizados. Aí entra o lance. A mente tem que funcionar. Tem que decorar também os acordes. Não adianta que... Não existe nada sem decorar. Não tem fórmula mágica. Ah, mas eu comprei as sequências cadeias. Então eu preciso decorar. Filho, você vai ter que decorar a escadência. Acorda. Tudo tem que decorar. A cifra tem que decorar. A escadência tem que decorar. A sequência tem que decorar. Tudo tem que decorar. O cérebro tem que funcionar. Não adianta que você não vai fugir de decorar. Campo harmônico na teoria. Isso que eu apresentei pra você na teoria. É decoreba. Tem que decorar. Não tem outra coisa. Tem que decorar. Agora, para pôr em prática, é decorar mais... Isso aqui, ó. Ouvido. Não existe você aplicar campo harmônico sem, ó. Ouvido. Aguçar a sua percepção musical. Você não consegue aplicar campo harmônico se não trabalhar o ouvido. Se alguém falou isso pra você, é mentira. Eu tô aqui pra falar a verdade. Não adianta você comprar esse curso aqui se você não aguçar o ouvido. Como é que eu aguço o ouvido? Ah, aí sim é treinar do jeito certo. Bater nota por nota do acorde. Fazer o reconhecimento do acorde. Seguir método. Seguir método de qualidade. Aí você consegue aplicar. Você tem que aprender a ouvir. Quando você bate um acorde, a pessoa hoje em dia tá assim, tá acelerado. Eu quero uma fórmula mágica. Eu quero tocar pra ontem. Ah, eu quero um método que ensine três meses. Vão te oferecer. Vão chegar assim, pô, eu quero tocar em três meses. Fala, aprende. Você vai e compra. Me chama no WhatsApp e pergunta pra mim se você aprende em três meses. Eu falo, não. Não existe aprender em três meses. É mentira. Aí a pessoa te passa. Uma sequência de quatro acordes facilitada. Uma pré-paletada, que é a batida. É a robozinho. Aí você consegue fazer aquela sequência em três meses. Aí fica bitolado, achando que tá tocando. Pô, achei-se a fórmula mágica. Aí vai botar lá na roda de cima, não funciona mais nada. Vai tocar a música, não consegue. Não dá cadência, não dá compasso, não dá nada. O cara não te ensina nada disso. Ele vai dar o que você quer. Ué, é mais fácil. Se você quer aprender, ah, eu quero aprender em um mês. Aí você vai ter sempre alguém que vai falar assim, não aprende. Óbvio, pô. Você vai pagar. Já pagou, filho. E aí? Já era. Eu não, mano. Mínimo. Mínimo. Isso aqui é um método bom mesmo. Comprovado. Já vamos pra oito mil alunos que tá comprovado lá no YouTube. Vários vídeos. Confira lá. Vai lá, busca lá. Conhece o seu professor aqui. Não tô falando de você comprar meu material, não. Compra de quem você quiser, mas conhece. Vê se tem fundamento. Tá? Tem muita balelinha por aí. Vai lá, pesquisa. Ó, oito mil alunos. Mínimo seis meses. Comprovado. Eu comprovo lá no YouTube que alunos aprendem seis meses. De seis meses a oito meses. Mas tem alunos que aprendem um ano. Quem tem muita dificuldade, extrema dificuldade, pode levar até um ano e meio. Raramente, é raro. Mas acontece. Mas a base ali, o estimado é seis meses a oito meses. Mas com o meu método, ele tem aprendido seis meses. Tem gente que aprende em oito também, tá? Isso depende da dedicação, da... Seguir o método, arrisca, empenho. Não é comprar o curso e achar que o curso vai... Ah, comprei o curso. Aí vai, pim, uma varinha mágica e vai sair do curso do método. Não. Se alguém te oferecer isso, é mentira, cara. É mentira. Eu não vou mentir pra você, não. Tem que ter empenho. Mas também falando pra você, qualquer um é capaz de aprender. Ah, mas tem que ter dom, tem que ter... Não. É dedicação, filho. Eu não sei o que você faz. Não sei o que você trabalha. Mas se você me ensinar, eu aprendo. Por quê? Nós temos um cérebro. Deus nos deu um cérebro. Entendimento. Que a gente consegue por e prazo. De repente eu não vou fazer igual você faz. Mas eu vou conseguir fazer. Tá entendendo? Pô, caraca, eu sou fanzão do Lincu de Lima. Mas aí quando você vê o Lincu de Lima fazendo todas aquelas firulas, você desanima. Pô, nunca vou fazer isso. É, pode ser que você nunca possa isso. Mas pode ser que se você estudar igual ele estudou, você vai fazer. Mas você vai tocar. Você não precisa tocar igual o Lincu de Lima. Mas você vai tocar. Pra satisfazer o seu prazer na roda de samba. Pra satisfazer ali o seu momento de hobby. De tocar. Você tá me entendendo? É isso que você tem que entender. Aí as pessoas elas querem aprender, mas elas querem... Elas abraçam um monte de informação. Cara, se você tá ouvindo o que eu tô te falando aqui agora. Se identificou com a minha forma de ensinar? Entendeu o que é isso? Acompanha só o que eu digo. Vai lá no meu canal do YouTube. Tem sequência de dicas que você... Se a pessoa for lá no meu canal do YouTube, ela entender que ela... Se ela assistir todos os vídeos. É muito vídeo, né? Mas vai pegando lá devagarinho e vai assistindo. Você vai ver que lá tem ouro. Pepitas de ouro. Não é curso. Não vou te enganar. Lá não tem curso. O curso tá aqui, ó. Eu preciso... Eu vivo disso. Eu preciso vender meus cursos pra pagar minhas contas como você paga a sua. Mas eu não tô aqui pra enrolar ninguém aqui, ó. É garantido. É método de qualidade. E eu dou informações. Eu dou as dicas, estratégias, o caminho. Eu te mostro pra você não fazer errado. Quantas pessoas me procuram e falam Daniel, eu comprei tal curso, mas não aprendi nada. Aí depois comprei o meu caramba. Por que eu não comprei antes? Gastei um monte de dinheirão. É a questão de você acompanhar um e ouvir o que um tá falando. Dicas que você pode pegar, claro. Pô, tem uma dica bacana. Beleza. Mas só que você tem que ter uma linha de raciocínio. Você tem que entender o que eu... Você tem que acreditar em um. Acreditar em um e arriscar. Tudo é um risco. Você vai ter que arriscar em um. Você quer fazer um curso? Pô, eu tô vendo o Daniel Martins falar. Vou arriscar no dele. É um risco que você tá correndo. Aqui eu tenho o risco de aprender. Outros aí você pode correr o risco de não aprender. E aí? Então é por aí, cara. Galera, é por aí. Campo harmônico é isso. Não é só a tabelinha. Não... Vou furizar mais uma vez aqui, pra ficar bem claro. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Se você quer aprender campo... Como o tema aqui é tocar-se em cifras. Que você tem que aprender campo harmônico. Ah, mas aí de capô... Amanhã você vai ver outra pessoa falando que não precisa... Não é o campo harmônico. É a cadência. Ah, não é o campo harmônico. É a cobrilhação de sequência. Aí é contigo. A escolha é sua. A escolha é sua. Você entendeu a minha explicação? Você chegou agora, não entendeu? Depois você vê as reprises. Vê o que eu apresentei aqui. Se não tem fundamento. Eu falei algo... Eu mostrei. Pede pra pessoa mostrar pra você. Ah, essas cadências... De onde saem essas cadências? Pergunta, pô. Manda ela te mostrar. De onde saem as cadências? Ah, é do campo harmônico. Pô. Mas falou que o campo harmônico não era necessário. É, eu vi Daniel Martins falando isso. Ah, tocar sem cifras. Mas como é que é isso? Tocar sem cifras. Você vai me mandar um monte de sequências pra mim aprender? Aí vai te dar lá uma embromada. Ah, vou te explicar como é que é feito. Campo harmônico. Campo harmônico. Tá aqui, ó. Curso 3 em 1. Logo o primeiro. Campo harmônico 2.0. Campo harmônico. Você aprende. Tirar a música de ouvido. Tocar quando alguém pede o tom. Você vai aprender tudo isso aqui que eu te mostrei. Com legenda na tela. Desfeitos musicais. A cadência. Eu ensino uma cadência aqui que eu tava mostrando aqui. Pra você entender o que é. É isso aqui que você precisa. Que você precisa. Agora se você vai comprar. Eu não sei. Mas eu tô te apresentando aqui. Você que tá vendo esse vídeo. Essas quase 100 pessoas aí. Campo harmônico. Mas a escolha é sua. Se você tá afim de aprender. Campo harmônico. Tem um link. Em algum lugar aqui nesse vídeo. É só você acessar. Vai direcionar pro meu WhatsApp. Eu vou te passar todas as informações. Desse curso. Que inclui o campo harmônico. E ainda tem variações de paletada. Pra você melhorar a sua paletada. Pra ficar mais bonita. E improviso e simples também. Pra você poder. Pra você poder. Melhorar. A sua técnica de tocar. Pra ficar mais bonito. Mais harmonioso. Isso aqui já é um estudo intermediário. O básico pra começar do zero. É o The Best. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou ler o comentário de vocês aí. Pra gente continuar. Eu quero que vocês me dêem o feedback. Entenderam? Restou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? A hora é essa. Vou ficar aqui mais 5 minutinhos. Pra poder responder vocês. Vamos lá ver. Tem comentário aberto.